Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Colossense, melhor, Salmos 65, 4. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM 92.1, mais um momento de fé. Um momento de fé que leva até você a mensagem do amor de Deus por nós, que é a palavra dEle. A palavra de Deus sempre nos ensina, nos orienta como comportar-se diante dos fatos neste mundo. Para que assim, sendo vencedores, alcancemos definitivamente a morada preparada pelo próprio Cristo a cada um de nós. Então, meu abraço a todos vocês, minha gratidão. Gratidão ao Mauro Alcântara, ao Sérginho Sárate e ao grande Éder Jofre. Bom dia, seu Éder. Digite aí, Rádio Grande FM. Entra conosco pelo Facebook e pelo Youtube. Estamos aqui sempre levando para vocês aquilo que mais importante é nesse universo, que é a palavra do Senhor. E eu leio para nós hoje Marcos 3, 7 a 12. Marcos 3, 7 a 12. Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. E então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Que bonito, né, queridos irmãos? A vida de Jesus. Sabe que Jesus começou a sua vida missionária aos 30 anos de idade? Ele inicia, convoca os apóstolos, seus companheiros, para dar assim como uma formação para que eles continuassem. Graças a esta metodologia de Jesus, até hoje nós temos a igreja que nos leva, nos ensina e nos traz presente a figura do pastor, mestre, que é Jesus Cristo. E hoje ele mostra aqui a atitude dele, como ele gostaria que vivêssemos saudavelmente, porque ele curou muitas. Mas uma observação aqui, muitos demônios, muitos espíritos maus caíam. Queridos irmãos, vamos observar um pouco o que está acontecendo nesse universo. Será que não tem a intromissão aí desses espíritos maus, em que nós devemos centrar e focar a nossa mente ao Deus Altíssimo e clamar a ele misericórdia? E nós assumirmos a postura de discípulos de Jesus, anunciando e proclamando a vitória com ele? Eu acho que sim. Acho que sim. O demônio não resiste à presença do cristão. Não resiste. Ele tem medo, ele foge. E Jesus demonstra que o pessoal se jogava nele, bastava tocar nele. Olha que coisa linda. Maravilhoso ver a força, a potência da energia que brota do corpo de Cristo. O demônio não resistia e saía. E até a doença, aqueles que estavam doentes seriam e foram todos curados. Você que muitas vezes padece de alguma enfermidade, talvez mais espiritual, aproxime-se de Jesus. Aproxime-se. Esse exemplo maravilhoso dado aqui é para cada um de nós ter essa coragem, desporjar-se de nós mesmos, ir até ele, buscar ele e viver com ele, como o nosso Senhor que nos protege. Rogamos a Deus, Pai, que desça sobre cada um de nós a bênção, a bênção fortalecida pelo Espírito da Verdade, para que possamos ser vencedor e testemunho dessa graça bonita de Jesus presente em nossos corações. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, aquele abraço de coração, para que vocês rigorosamente vivam com vigor espiritual, defendendo-se das insígnia maligna. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos dê a paz, vos dê a alegria e vos dê a saúde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Bom dia a todos. Bom dia, seu Éder.